Salve galera linda! Maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal correspondente ao período do dia 9 a 15 de janeiro. Qual o tema que nós vamos trocar uma ideia hoje? Coragem! Hora de agir! Nós temos nessa semana um movimento interessantíssimo que altera suas vibrações após dois meses. Marte deixará sua retrogradação em gêmeos e irá passar exatamente pelo local onde fez a sua retrogradação. Aí que é necessário, da nossa parte, termos coragem de agir, utilizar a nossa mente, a nossa comunicação, a nossa expressão com foco e objetividade para resolver as coisas. Mas isso, como sempre, não é muito fácil, né? Parece, falando aqui, não, é só ir lá, agir, fazer, arrumar tudo que eu vi que não está muito legal nessa virada de 2022 para 2023 e agora vou com tudo. Não é assim não, a gente tem que ir com bastante calma, bastante prudência, porque o Mercúrio ainda está ali em Capricórnio fazendo toda a sua retrogradação. Então é um momento complicado, porque a energia do Mercúrio retrógrado que rege a força de gêmeos que tem Marte ali que sai da retrogradação, mas tem muito dessa influência do Mercúrio retrógrado. Então quando eu digo cuidado, não é que, ah, então cuidado vai ter coisa complicada no ar. Não, a gente só tem que tomar cuidado principalmente conosco mesmo e com as nossas atitudes, mas chegou a hora de agir. Antes de eu começar para valer, gostaria de salientar que possivelmente eu cito, como já citei, alguns signos, mas isso é para todo mundo. Desenvolvo agora o início da nossa reflexão semanal, né, falando de alguns signos e planetas também, mas isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. Essa energia continua depois da primeira parte, que eu posso considerar, né, que esse vídeo semanal, que tem normalmente uma hora, uma hora e pouquinho, ele é dividido em três partes. A primeira eu trago a reflexão das energias semanais, na segunda eu falo do movimento lunar, que nós estamos na fase lunar cheia e teremos a partir do dia 14, né, praticamente no final de semana, a alteração dessa vibração, fazendo com o ingresso da minguante, trazendo essa energia para nós, e continua para todo mundo, e no final do vídeo eu faço um desenvolvimento da mandala para que cada um utilize essa sintonia com o seu signo pessoal. Então, maravilha, gente, com esses pontos falados, levantados, de forma que todo mundo fica sabendo o que estamos falando, vamos tentar trabalhar de acordo com a nossa possibilidade, essa energia do Marte que deixa a sua retrogradação. Primeiro deixa eu projetar o mapa aqui, vou projetar o mapa do dia de hoje, e a gente vai trocar uma ideia. Então nós temos aqui a força presente da energia marciana que deixa a sua retrogradação. Então Marte deixa a sua retrogradação, isso ocorrerá dia 12, não é exatamente hoje, o dia da nossa postagem, que é dia 9, isso será dia 12, então deixa eu colocar o mapa do dia 12 aqui, 9, 10, 11, 12. Aqui, quinta-feira, o Marte deixa a retrogradação e ele começa a caminhar no sentido direto aqui, com a sua força e com a sua energia no signo ou nos arquétipos de gêmeos. Vou fazer melhor, eu vou projetar aqui o programa, e vai ficar mais fácil vocês enxergarem esse movimento. 9 de janeiro aqui. Eu vou até voltar um pouquinho para que todo mundo tenha a possibilidade de ver isso. 9 de janeiro está aqui, aí quando o Marte deixa a sua retrogradação, o que acontece? Observem aqui, ele deixa a sua retrogradação e ele começa a andar no movimento direto. Estão vendo? Mesmo que devagarzinho, dá para observar aqui de novo o meu mouse, onde está Marte, que ele começa a andar. Mas o que nós temos que entender? Ele está passando pelo local onde ele fez a sua retrogradação. Isso que nós temos que entender. E nessa semana, como eu já havia citado, nós devemos ter um pouquinho de cuidado em agir, porque a gente pode sentir essa libertação, já vou me aprofundar mais sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado porque o regente de gêmeos, que é Mercúrio, está na sua retrogradação e vai ficar com essa força até o dia 18. Então nós vamos ter a libertação integral a partir da semana que vem. Mas agora já é o momento de começarmos a observar, tipo, ó, porque agora eu vou caminhar por onde eu vi todas as coisas erradas. Quer ver como você vai entender de uma forma bem fácil o que representou essa retrogradação? Marte é aquela é de agir, fazer, realizar, conquistar, de, de repente, defender o que é seu, de cortar coisas que, de repente, não agregam. É o arquétipo da espada. Mas o que fez, né, seria como se você tivesse com a sua espada, sabendo que você está aí nos seus embates diários, etc., utilizando a sua força marciana, de repente você deu uma parada, aí que inicia a retrogradação. Aí você começa a andar pra trás e você fala assim, caramba, olha quanta coisa, eu deixei aqui que eu deveria ter arrumado, que eu deveria ter cortado, que eu deveria ter, de repente, empenhado mais a minha energia pra conquistar. Isso é você revendo. Mas a retrogradação, que é essa de Marte, que vai até dia 12, quinta-feira, você está olhando tudo. E a gente já está fazendo isso há aproximadamente dois meses, que é o tempo da retrogradação marciana. Agora o que acontece quinta-feira? Você para, você já olhou tudo o que você precisava arrumar, agora você caminha pra frente. E caminhando pra frente você tem que saber, nesse primeiro passo já tem coisa pra arrumar? Então vamos lá, deixa eu arrumar direitinho. Mais um passo, deu pra entender? Agora você vai arrumando tudo o que você observou que não estava correto. Aí você me pergunta, mas o que, por exemplo, como assim o que não estava correto? Cara, seja qual for a experiência principal que nesses dois meses, que agora nós estamos praticamente, vamos colocar meio de janeiro. Então a gente coloca meio de dezembro e meio de novembro, então novembro, dezembro e esses picadinhos aqui de janeiro. Cara, o que você conseguiu observar na sua vida, de acordo com as suas experiências com essa égide marciana que você fala? Isso eu deveria ter cortado da minha vida. Isso eu quero na minha vida, então eu tenho que colocar mais minha energia para que estuflua. Eu tenho que defender determinadas coisas que são importantes da minha vida, que eu percebo que estão ficando enfraquecidas. Tudo isso representa esse arquétipo marciano. Que quando a gente fala de mar, tu não fala guerra, luta, não sei o que, disputa, cara, não é só isso. Representa a projeção da nossa energia, de novo, vou colocar essas palavras, de conquistar o que queremos, de cortar ou reciclar o que não queremos, é o arquétipo da espada, conseguiu entender agora? E no sentido de intensificar a nossa força e a nossa energia, naquilo que a gente percebe que a gente tem que defender. É a força do... Só para arquétipos e a gente entender, é a força da espada? No sentido de você sair para conquistar e guerrear, ou mesmo se defender. De repente você está dentro ali, do seu forte ali, como um soldado que está na defesa. Então tudo isso você deve questionar. Agora o principal, presta atenção, vamos colocar aqui de novo. Essa energia de Marte está onde? Está em gêmeos, como eu disse, para todo mundo. O que representa a energia de Vênus? Desculpem, a energia de gêmeos. Representa a força de comunicação, a força de expressão, aberturas para novos caminhos, curiosidades, observar todos os pontos de uma conversa, de uma ideia, de uma experiência que está sendo vivida. Tudo isso representa a energia de gêmeos, que como foco principal que os astrólogos colocam, é a poder e a força da comunicação. A energia da mente. Então todos esses atributos devem ser utilizados para que você procure ter uma fluência em relação às experiências que você esteja vivendo. O que você falou? O que você deixou de falar? O que você falou demais? O que você abriu demais a sua energia e agora você se arrepende? O que você segurou demais e você não abriu para receber um impacto da experiência? Conseguiram entender? É, todos esses pontos agora, seja qual for a experiência, porque dá para encaixar isso que eu estou falando, em qualquer experiência, relacionamento, trabalho, etc., parte financeira, material, agora chegou o momento da gente ter coragem de agir, utilizando os mesmos atributos. Aqui eu falei pouco, então agora eu falo bastante. Aqui eu falei demais, então segura a onda, vou ver os estragos que eu fiz. Aqui eu deveria, de repente, demonstrar maior interesse, maior desenvoltura para que as coisas fluíssem? Não fiz isso? Agora eu faço isso. Aqui eu me abri demais e preciso me preservar um pouquinho? Me preservo. Aqui, nesses dois meses, eu persisti com a minha energia e percebo que não tem mais possibilidade nenhuma de eu colocar a minha força para que a energia flua? Então vou cortar de vez isso da minha vida. Por isso que eu coloquei como tema que eu acredito que tenha ficado claro, coragem ao momento de agir. É a hora de observar tudo o que foi vivido nos dois meses anteriores e ter a coragem de colocar a cara tapa aí. No bom sentido, eu falo claro que tudo isso no sentido figurado. Mas não se esqueçam, Mercúrio, que é o regente de gêmeos. Deixa eu mostrar ele aqui. Mercúrio, que é o regente. Eu já estou em fevereiro de 2023. Deixa eu voltar aqui. Para todo mundo ver aqui a energia. Está aqui. Doze e tal, nove. Pronto. O Mercúrio, que é o regente de gêmeos, está retrógrado desde a virada do ano passado para esse ano que está no comecinho. Então, ele está num mergulho aqui, em relação a Capricórnio, que junto desse Marte, que agora está andando no sentido direto para que a gente tenha coragem de agir, esse Mercúrio, que tem tudo a ver com o local onde o Marte está, que é gêmeos, lembre-se, é para todo mundo. De repente, tem gente que está entrando agora no nosso bate-papo. O Mercúrio está funcionando na sua retrogradação após estar casime, que a gente conversou, tudo mais, semanas atrás. Agora, o que rola? Está vendo ele voltando aqui em Capricórnio? Exatamente nessa semana, até o dia 15. Somente a semana que vem, precisamente dia 18, ele solta essa energia. Então, ele está num momento, por isso que eu citei essa palavra, é um momento sonda. Como assim? Ele está sondando em Capricórnio na sua retrogradação. Todos os assuntos, porque Plutão, né, ele fez aqui em 2020 todo esse movimento junto com Saturno, junto com Jútero e com o próprio Marte, todo estopindo essa energia, o Mercúrio está sondando tudo o que você fez, tudo o que você não fez, e ele está te dando atributos. Então, ao mesmo tempo que você parte para a ação com Marte, a sua mente tem que ficar de olho, sendo que é uma energia que está conjunta e tem muita ligação entre si, o que você, de repente, né, você deixou engavetado dentro de ti como energias, desde aquele momento da pandemia, que é praticamente onde o Mercúrio iniciou a sua retrogradação aqui, na virada do ano, nesse momento onde tínhamos a grande conjunção em 2020. Então, tudo isso você deve questionar com a sua cabeça, quer ver? Vamos colocar isso de uma forma bem prática aqui para que a gente possa trocar uma ideia. Vamos lá. Então, acredito que todo mundo entendeu o lance de que Marte está passando por onde ele iniciou a retrogradação. Então, ele está passando, só que agora você tem que agir. Mas essas ações, agora que vem a parte do Mercúrio que está em retrogradação, essas ações devem ter a mente focada, disciplinada, olha, a energia de Capricórnio, de que realmente você está fazendo tudo direitinho e você não está deixando passar nada. Tipo assim, ah, isso aqui, quer ver? Mercúrio tem muita coisa escapista. Mas como ele está em Capricórnio, ele pede que não existam escapismos. Por que escapismo? Porque ele é muito rápido, cara. Ele é ligeiro, é a nossa cabeça. Como a gente muda, como a gente flutua com a nossa mente, então as suas ações moldadas em relação a todas as revisões que estão sendo feitas, que estão sendo colocadas agora em prática com a força de Marte, falando de novo, depois eu faço um resumão melhor, mas ainda tem alguns pontos para conversarmos. Tudo que você falou, tudo que você não falou, tudo que você deveria, de repente, ter se aberto mais e segurou, ou vice-versa, se abriu demais e agora tem que segurar um pouquinho, todos esses pontos estão sendo colocados. E a sua mente, junto com essa energia, tem que estar focada. Se você perder o foco, se você ficar, de repente, com a sua mente um pouco solta demais, você não olhar com bastante precisão, esse é o Mercúrio retrógrado agora, tipo assim, continua vendo com a sua mente o que você deixou de fazer e agora dá um jeito com esse Marte andando na revisão mental do seu conteúdo, se ele tem foco, se ele está assertivo, ou se ele, de repente, ainda está voando demais sem aterramento. Porque a energia capricorniana, onde está essa força, o que nós temos que entender? A energia de Capricórnio pede sempre isso, meta, objetivo, assertividade, responsabilidade, e se está fazendo essa retrogradação, significa que com essa energia conjunta do Marte que agora deixa a sua retrogradação, cara, você tem que revisar aonde você não foi responsável, aonde você não usou o seu conteúdo de uma forma legal, tudo isso está sendo colocado para nós. E um outro ponto que nós devemos ter muita consciência, que a Lilith agora está com a nova morada desde a semana passada. É um movimento muito novo, vai ficar nove meses? Sim, ok. Mas essa energia agora se renova. Vamos colocar aqui de novo o mapa para todo mundo ver. Nós temos a energia de Lilith projetada integralmente agora em Leão, está no comecinho de Leão. e nesse momento essa energia de Lilith está fazendo ali uma oposição com Vênus, está fazendo uma oposição aqui com Plutão. Aqui a gente vê no mapa que essas duas linhas vermelhas que de repente expressam e simbolizam os aspectos da Lua, mas aqui, quando a gente observa, depois eu vou falar do movimento lunar, isso ocorre exatamente agora, a Lua está junto de Lilith. E esta força nova de Lilith em Leão impactando a todos nós, o que ela traz? Ela traz exatamente o jogo do nosso ego contra a nossa criatividade. As paixões vividas a todo custo, sem trabalharmos diretamente o nosso lado da generosidade e da autovalorização, todo esse jogo Lilith agora que está em Leão para todo mundo, nos acompanhará por nove meses, até meados de setembro, se não me engano, mas não se preocupe que toda semana estamos falando aqui, né? Então, será que junto de tudo isso que a gente conversou, essas revisões que agora nós temos que agir tendo a mente focada, revisando onde a gente foi muito irresponsável mentalmente com o nosso conteúdo, será que tudo isso para fechar a nossa reflexão inicial, a primeira parte de três, como eu falei no início, do vídeo, será que nós estamos com o nosso ego bem resolvido? Será que ele foi transmutado em amor? Será que a gente ainda força demais a energia só para nós, culpando tudo e todos? É sempre fácil, né? Falar que o outro é culpado, que o outro não fez, e normalmente a gente não faz nada, só fica esperando os outros fazerem. Cara, isso é muito complicado. todo esse joguinho de ego, esse dramatismo de, céus, ninguém cuida de mim, que, oh, ninguém me escuta, ninguém faz o que eu quero, tudo isso representa essa energia aqui da Lilith e Leão, que nós vamos falar ainda bastante sobre ela. E não se esqueçam, essa energia está numa oposição muito grande com Vênus, que também está renovada em Aquário, que essa energia venusiana em Aquário coloca quem sou eu e com quem eu interajo. E este jogo de Lilith com Vênus também tem uma energia muito próxima entre si, né? Então, todos esses pontos estão sendo colocados agora para que a gente saiba trabalhar. Vamos fazer agora esse resumão daqueles pontos, esse resumo de repente é até legal porque eu vou conversar sem falar de astrologia e colocando os pontos diretamente em prática na nossa vida. Tem muita gente que gosta do resumão, tem gente que não curte, mas é uma coisa rápida, vamos lá. Gente, a força para fazer e arrumar o que estamos verificando há dois meses, dois meses desde novembro, é agora. A gente tem que ter coragem de fazer. E essa coragem de fazer deve estar matizada como uma comunicação muito bem harmônica e equilibrada. O que falou demais, o que falou de menos, o que se abriu demais, o que interagiu demais, o que interagiu de menos, tudo isso deve ser acertado. E esta energia tem que estar focada junto de uma mente que esteja também harmônica e bem disciplinada em relação aos seus propósitos e não uma mente evasiva. Ou uma mente cheia de autocobranças que joga para dentro de você de repente um momento que isso pode estar ocorrendo, com esse Mercúrio retrógrado, uma depressão, uma angústia, uma falta de otimismo que a gente fica de repente ah, não vou conseguir. Cara, solta isso. Solta isso e vai trabalhando a sua comunicação. E também não se esqueçam para fechar essa parte inicial e já vamos entrar na lua, toda essa energia deve ser trabalhada em prol de um ego bem trabalhado, não forçar demais as energias somente para nós culpando tudo e todo mundo o tipo ah, porque você fez ah, porque você não fez e na verdade quem não faz nada somos nós mesmos. Nós temos que tomar cuidado com isso de bancarmos os tiranos impondo as nossas energias e o que queremos e ai de quem não cumprir tudo isso é essa força lilithiana. Então acredito que com esses pontos todo mundo tem a capacidade de compreender o tema que é hora de agir através da nossa coragem que eu já expliquei essa coragem da comunicação e da expressão envolvendo todos esses pontos também. Então nós tendo todas essas energias como pontos reflexivos dentro de nós para podermos de repente agir cara, você tem tudo para acertar e não errar. A dica que eu dou também é que muitas vezes de acordo com a experiência porque cada um é uma realidade única no universo não tenha dúvida disso não é todo mundo igual é todo mundo diferente na verdade com todos os pontos que eu coloquei aqui você deve meditar em relação às suas experiências como que você deve agir tem pessoas que tem que ter mais cuidado tem pessoas que de repente tem que aprender a ter menos cuidado cada qual de acordo com a sua realidade para não se dar mal porque não é porque Marte saiu da sua retrogradação sendo que Mercúrio está na sua retrogradação e tem tudo a ver com o posicionamento de Marte que a gente pode ir com tudo então tem que ter coragem sim mas tem que ter bastante reflexão eu acredito que ficou claro né agora só para finalizar essas duas partes tem dois aspectos que envolvem a energia venusiana que devem ser colocados nessa semana para que a gente saiba lidar com esta força e com essa energia inicialmente é um aspecto fluente e o outro depois um aspecto desafiador então poderíamos dizer que a energia venusiana que está renovada como eu disse estou falando para todo mundo e essa energia está em aquário que é um signo de ar ela inicia a semana trocando uma energia muito boa com Marte quer ver? vou mostrar aqui para vocês olha a energia de venus aqui com uma energia maravilhosa com Marte que vai deixar a sua retrogradação depois no final da semana essa energia venusiana ela vai ficar extremamente desafiada com o urano então vamos entender primeiro esse venus em aquário depois de tudo que a gente conversou aqui nós temos que compreender que a energia de venus que é o nosso poder de atração o nosso poder de escolha ele tem que estar matizado com interações com grupos que realmente agreguem valores Saturno está aqui na jogada então tem que ter seriedade cara nem todo mundo sobrevive só de tiktok parece uma coisa tiktok e vamos lá vamos ficar ali 10, 20 horas em cima daquilo naquelas coisas extremamente gasosas é divertido? claro que sim mas se você perceber que você está pego agora saindo do tiktok e entrando na vida em coisas que são assim totalmente superficiais você não conecta essa energia venusiana que está pedindo seriedade nos relacionamentos nas coisas que você valoriza nos bens que você quer atingir e conquistar tudo isso é venus cara nas suas escolhas sejam quais forem porque tudo isso que eu falei anteriormente envolve escolha né como que eu vou agir com quem que eu vou falar mais com quem menos como que eu vou trabalhar e harmonizar o meu ego e o ego dos outros pra trabalharmos mais amor generosidade tudo que a gente conversou até agora né com a mente do mercúrio retrógrado ali revisando todos esses assuntos cara essa energia venusiana pede agora a seriedade com todas essas interações e está trocando como eu mostro aqui você não precisa nem entender de astrologia esse traço azul fortíssimo com o Marte retrógrado então isso é lindo se você tiver essa possibilidade de trabalhar esses atributos que eu falei as interações as escolhas sérias com grupos seja no sentido de firmar ou de repente de sair de determinadas interações tendo essa seriedade você tem tudo para fluir só que essa energia quando chegar mais o final de semana observa que vai ser trocado esse traço azul por um traço vermelho envolvendo o urano que é a energia do próprio vênus olha aqui quer ver aí já começou a ficar olha o vermelho aqui aí essa energia vem e ela começa a se firmar mais olha aqui dia 13 dia 14 ela já está fortíssima e o que representa essa energia do vênus que abriu essa possibilidade da seriedade das escolhas das interações com tudo que conversamos o que representa depois ela sendo desafiada com a energia do urano em touro ainda retrógrado também cara tudo que você escolheu tudo que você definiu inicialmente na semana tem agora possibilidades reais de se concretizarem de oferecerem uma libertação verdadeira para ti ou você ainda percebe eu fiz 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 e agora no final de semana quando eu observo minhas interações minhas escolhas eu ainda estou extremamente cristalizado inteiramente teimoso e nada flui como verdadeiramente deveria ser então eu diria que este final de semana aqui do vênus tendo esse aspecto desafiador com urano representa que nós temos como se fosse uma prova dos nove de tudo que estamos conversando nessa meia hora praticamente inicial do nosso bate-papo aqui se a gente está acertando e está sendo oferecido uma libertação firme e verdadeira onde eu começo a ver as fluências nas experiências ou se tudo vai se demonstrar ainda cristalizado teimoso e tudo que eu fiz foi praticamente jogar sementes em terra extremamente árida e não está dando fruto nenhum então observem que semana extremamente auspiciosa que todos nós temos essa possibilidade de viver que se trabalharmos isso de uma forma legal de uma forma bacana vou colocar a lua agora aqui para vocês nós temos a possibilidade fantástica de ter um aproveitamento então não é legal a gente conseguir ver no final de semana se as coisas fluem ou se as coisas continuam complicadas cara eu na minha vida que eu estou no jogo igualzinho a vocês acho isso maravilhoso agora a gente entra na segunda parte do vídeo que nós vamos conversar sobre o movimento lunar eu vou citar signos de acordo com o movimento da lua mas que todo mundo pode utilizar seja qual for o próprio signo pessoal e depois a gente faz o desenvolvimento da mandala olha aqui a lua ela está na fase cheia até o dia 14 dia 14 sabadão entra o início da minguante o que representa tudo isso cara a lua ela tem uma importância incrível na nossa evolução por isso que ela está ao redor da terra ininterruptamente fazendo a sua revolução ou seu movimento integral ao redor da terra em aproximadamente 28 dias então a lua cheia ela é como se fosse um segundo farolzão um segundo sol que está presente no céu então todo mundo vai ter a possibilidade de observar essa lua linda e bonita se o céu estiver aberto durante a semana cara a lua cheia propicia olha tipo observa tudo veja todas essas energias agora que eu ilumino e procuro dar uma fluência procuro dar uma energia bacana para a sua força emocional que representa os atributos lunares as suas reações como você pode agir lembra tudo que a gente falou as nossas ações revisões a nossa mente trabalhar o nosso ego trabalhar a energia de vênus de uma forma maravilhosa observando os resultados principalmente no final de semana cara então a lua cheia agora nessa semana e eu já vou mostrar o movimento dela ela demonstra tudo isso ela não deixa nada escondido essa é a primeira dica não fica nada escondido essa semana só se você se negar a ver aí é você mesmo escondendo a verdade de si mesmo tipo assim aquela coisa não quero ver não estou vendo não quero nem saber às vezes a gente age assim quando chegar o final de semana com o início da minguante qual é a história como eu digo a lua minguante é uma lua de cura mas cura por quê porque a gente tem a condição de observar verdadeiramente o resultado o que eu faço por isso que eu digo que é a fruta que ficou madura e agora chegou a hora de consumi-la entender a lua minguante ou a folha seca que cumpriu seu papel e está indo embora muitas vezes cai no pé da árvore ali e serve de força para o ciclo da lua nova que vem na sequência então olha como nada é por acaso esse início da fase minguante que vem no final de semana dá e deixa bem claro tudo aquilo que eu falei a prova dos nove de como eu lidei com tudo isso percebo que as coisas estão fluindo então o fruto que eu colho que eu vou comer que está madurinho maravilhoso agora que a lua minguante me dá consciência me dá essa sensação de vitória para eu seguir adiante porque na próxima semana nós vamos ter a lua nova então a gente trabalha todo esse ciclo de minguante de compreender o que devemos fazer como também aí vem o que normalmente o pessoal fala a lua minguante a lua de minguar coisas que não estão legais aí é o galera que vai de repente colher um fruto teimoso um fruto cristalizado que você fala que era mandarim para morder de tão duro que ele está que representa aquele segundo aspecto venusiano com urano e o segundo de terra fixo então você tem a possibilidade de minguar então todas essas energias elas estão fortes firmes e propícias com este movimento lunar quer ver como que está o movimento lunar vou mostrar aqui para vocês me acompanha aqui observem que legal a lua inicia o seu ciclo em leão então ela vai fazer o seu ciclo aqui iniciando em leão a semana que é o dia de hoje já está aqui dia 9 de janeiro aí ela vai passar por virgem libra e dia 15 ela já está aqui firme em escorpião quer ver o movimento é só acompanhar a lua aqui observa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olha aqui este é o movimento lunar da semana agora é o movimento contrário olha aqui então agora nós vamos falar o dia a dia da lua quais os aspectos que ela está formando o que representa ela no signo a gente sempre conta de uma forma simbólica a expressão dos signos para que a gente encaixe isso em qualquer experiência nossa e depois que terminar isso daqui a pouquinho coisa de 5 minutos a gente inicia para valer a força dos 12 signos onde eu vou trabalhar aquela libertação do Marte que saiu da retrogradação agora continuo falando para todo mundo seja qual for o seu signo pessoal então vamos lá hoje segunda-feira dia 9 que é o dia da postagem desse vídeo não tem problema se você está vendo esse vídeo mais por final de semana procura observar o que você fez o que você não fez se você abriu o caminho se você fechou e por aí cada pouco a sua experiência então nós temos essa energia aqui da lua cheia em leão que representa exatamente o que cara a Lilith está em leão e com esta força que é um novo posicionamento absolutamente novinho como se fosse uma Lilith bebê em leão na brincadeira a lua cheia em leão de cara nos demonstra e aí como é que está você está culpando Deus imundo cheio de dramatismo no seu coração ou você está bem resolvido você é um leão forte altivo aquela energia de comando onde você tem fixado dentro de você uma energia astral motivacional linda onde você se valoriza e também valoriza os outros sem ficar culpando eles da falta de êxito que você tem em algumas situações da sua vida normalmente todo mundo tem isso é muito fácil e cômodo sempre culpar os outros então essa energia está no dia 9 dia 10 ela já vai vir para vir eu vou explicar e não esqueça essa energia no dia de hoje segunda-feira está a 180 graus do saturno lembra a energia que eu comentei do vênus que vem com toda aquela fluidez com marte é aquela coisa da seriedade das decisões que você começa a tomar agora com esse marte retrógrado aqui que está influência com esse vênus que está praticamente junto com saturno porque saturno abraça seja qual for a distância de qualquer planeta que está próximo a ele se você está forte firme resoluto no que você está vendo e fala vamos trabalhar a minha comunicação de uma forma legal como já foi falado amplamente nesse vídeo quando chegar dia 10 e vai ficar também ali dia 11 parte do dia 12 a energia da lua cheia ainda chega em virgem cara então é demonstrado que virgem é um signo de terra adaptável qual a minha postura de arrumar as coisas aí que vem o estigma da organização virginiana então você está ali com a sua mente tranquila não deixando uma angústia do mercúrio retrógrado em capricórnio deixar você pessimista você está acreditando mais com seriedade cara será que você está organizando mesmo a sua vida essa é a energia da lua cheia a partir do dia 10 e dia 11 está ali também dia 11 até especial deixa eu voltar então no dia 10 já começa essa energia no sentido cara estou vendo estou organizando estou dando um fluxo legal na minha vida estou observando aqui terça-feira que tudo que foi comentado e conversado no vídeo de astrologia com aquele doido do Newton Schultz na segunda eu estou percebendo que eu vou realmente colocar a mão na massa aqui cara e vou organizar o que é prioridade o que é secundário tudo isso é demonstrado e a lua está demonstrando tudo ali com a fase cheia para que a gente não deixe escapar nada esse é o estigma da energia de virgem para todo mundo e essa energia virginiana olha o que acontece aqui quando chegar quarta-feira é um momento muito legal porque a energia virginiana forma um grande trígono com planetas que estão em signo de terra assim como o posicionamento lunar o mercúrio retrógrado e o urano retrógrado e essa força de urano e mercúrio retrógrado com a lua em virgem ambos retrógrados aqui representa o seguinte cara mercúrio e urano é conteúdo é expressão lembra que eu falei que mercúrio influenciava diretamente o movimento do Marte que sai da retrógradação então na quarta-feira cara é um dia maravilhoso para você ver olha eu estou usando o que eu sei estou usando o que verdadeiramente eu tenho de conteúdo com criatividade originalidade para eu colocar as coisas em ordem e quarta-feira é o dia de mercúrio sempre quarta-feira dia de mercúrio terça-feira de Marte segunda-feira da lua isso são os dias da semana todo mundo bem sabe então tem uma energia muito fluídica para você utilizar verdadeiramente o seu conteúdo de forma que você coloque tudo que está bagunçado na sua vida em ordem não que você vai ter que deixar tudo em ordem nesse dia mas dar um primeiro passo verdadeiro para você não perder o caminho conseguir entender a dica então quarta-feira eu vou arrumar tudo aí é viagem a menos que seja uma coisa pequenininha rápida fácil aí sim se você tem essa possibilidade sim mas se você já está num momento complicado da vida cara é um dia excelente para você falar é este o caminho aqui que eu vou fazer a organização necessária é aqui que eu vou definir como tem uma semana que eu deixei bem claro que envolvem escolhas e responsabilidade eu vou deixar bem claro o que é prioridade e o que é secundário quando chegar o dia 12 na quinta-feira a energia da lua já está se preparando para entrar no próximo signo que é Libra ainda está com essa fluência mas nem tanto olha aqui o triângulo existe sim mas não como anteriormente olha a força dele já começa a se dissipar quando chegar dia 12 se não me engano à noite principalmente dia 13 e ficando ali também dia 14 a lua chega em Libra e ela ainda está na fase cheia lembrando que ela muda só no dia 14 dia 13 cara na cheia o que seria? ela coloca ela ilumina depois de tudo que você trabalhou anteriormente fazendo um resumo bem rápido a autovalorização parei de culpar os outros estou me auto arrumando depois essa energia te demonstra o que você tem que trabalhar no sentido de organizar a vida se ela está meio bagunçada ou se são pequenas coisas que devem ser ajeitadas quando chegar cara o dia 13 é um dia maravilhoso ainda é o último dia da lua cheia Libra com quem eu estou ela vai mostrar ela vai iluminar essas pessoas mesmo que você quer que esteja contigo ou essas pessoas de repente não tem mais nada a ver contigo lembra do Marte retrógrado é o momento de ter coragem de agir em relação a assumir em ficar com pessoas e situações com esse último dia da lua cheia que isso será iluminado por mais que ela já esteja com uma carinha de minguante ou de repente cortar essas energias olha o que acontece quando for dia 14 inicia a minguante e esta lua minguante no dia 14 vai estar com desafio com Plutão com o Sol vai estar fluente com Vênus e com Saturno sim mas vai estar desafiada com a energia do Plutão e também do Sol o que significa isso no dia 14 cara onde nós já estamos no sabadão no final de semana já tem aquele desafio do Vênus ali que está mostrando se você está tendo o resultado forte e firme ou se está tudo cristalizado é um dia maravilhoso que eu diria esse primeiro dia da lua minguante de você observar como eu disse quem está contigo se você realmente assume essas pessoas e essas situações ou se você as corta de vez por isso que possivelmente o corte ou a transformação pode ser até desafiador se necessário mas é um momento que existe essa possibilidade de ação e todas as interações elas tendem a ser mais promissoras se você cortar tudo que não interessa vocês estão começando a entender aí quando chegar dia 15 a lua já na fase minguante ingressa em escorpião trazendo para todo mundo que está em sintonia com estas forças uma possibilidade incrível de firmar emocionalmente resultados bacanas em relação a todas as escolhas e o trabalho da semana ou de repente ainda se for necessário cortar tudo que representa aprisionamentos porque ela vai ficar em conjunção com a cauda do dragão então é aquilo tipo cara percebi-me a semana inteira que com toda essa movimentação astral tudo cristalizou está confuso está pior do que antes é uma lua linda é uma lua maravilhosa para você minguar de vez por mais dolorido que seja novamente por mais dolorido que seja todos os seus aprisionamentos olha a cauda do dragão é o seu rabo preso principalmente no sentido emocional com experiências desgastadas que você já deveria ter arrumado na sua vida vejam que semana extremamente auspiciosa que agora dá para entender diretamente o tema de hoje que serve para a semana inteira na segunda feira que vem estamos aqui de novo coragem hora de agir agora a gente entra naquele momento do vídeo que nós vamos falar para os doze signos onde vamos pegar essa energia de Marte que agora podemos dizer entra em ação que representa a saída da sua retornação após dois meses e vamos projetar na mandala zodiacal como eu sempre digo aqui todo este conhecimento ele pode ser utilizado para o signo que você conhece que é o seu signo solar como também para o seu signo ascendente para o seu signo lunar ou para o mapa inteiro conforme o seu conhecimento astrológico lembrando sempre que os signos mais famosos poderíamos dizer assim é o signo que todo mundo conhece desde pequenininho que é o solar e também o ascendente o que eu poderia dizer se você tem esse conhecimento seu signo solar é a expressão das suas vontades o que você deseja o que você quer viver diretamente na sua vida seja qual for a experiência o signo ascendente representa como você dá o primeiro passo como que você age para conseguir isso que seu signo solar está pedindo então é isso com este conhecimento dá para todos nós utilizarmos essa força que vamos falar se conhece só o seu signo pessoal sem problema nenhum utiliza ele diretamente na mandala sem nenhum problema então vamos lá gente quem é o primeiro signo que nós vamos conversar é o signo aonde a energia de Marte agora caminha de uma forma direta que é a força de gêmeos geminianos o que eu diria para vocês agora é o momento do que? o momento da iniciativa tudo depende única e exclusivamente de vocês então chega agora o momento de vocês agirem de vocês expressarem o que verdadeiramente está dentro de vocês para que através dessa comunicação direta através da sua iniciativa do seu arrojo da sua coragem de colocar o que está dentro de vocês que tudo fique claro mas não esqueçam Mercúrio que é o seu regente ele está retrógrado em Capricórnio o que representa isso? uma comunicação séria revisada de tudo que você quer expor através da sua iniciativa não adianta sair falando pelos cotovelos ou segurar demais a onda porque não tem coragem ah não quer arrumar problema etc cara se você quer resultado agora no começo do ano agora eu recomendaria após dois meses observando tudo que o Marte em cima da sua vida de repente deixou bem claro que precisa ser revisado agora é a hora de agir o que fica o que vai embora o que precisa ainda ouvir algumas coisas que estão em ti o que eu falei demais e agora eu preciso segurar a onda e ouvir um pouquinho mas lembrem-se iniciativa tudo depende única e exclusivamente de vocês ficar segurando demais ou de repente sair por aí também agindo sem pensar como eu disse o Mercúrio está na retrogradação as coisas começam a complicar é o eixo é o caminho do meio mas sem deixar de ter coragem de agir este é o Marte em ação agora para que você resolva todos os assuntos que ficaram meio complicados na sua vida então é isso tudo depende única e exclusivamente diretamente de vocês então é isso agora nós vamos falar de dois signos que tem uma possibilidade de fluência com essa energia de andamento de Marte em gêmeos quem são? os outros signos de ar que signos seriam esses? quem é o primeiro que nós vamos falar? o primeiro que nós vamos conversar é a energia de Libra que também é um signo de ar que pode obter muita fluência em relação a isso Librianos chegou o momento da autovalorização chegou o momento do brilho chegou o momento de você demonstrar a criatividade seja em qual for a experiência que você esteja vivendo você trabalhando essa energia de ter a expansão do seu brilho da sua generosidade da sua criatividade você tem tudo agora para ter uma ação forte, firme e consciente então se autovalorize e demonstre que todo mundo que você escolheu que está contigo nas suas experiências também tem valor então se todo mundo brilhar a energia se intensifica de uma forma maravilhosa para todo mundo se você trabalhar a energia mais voltada demais para ti ou ficar se emolando em relação aos outros vivendo o desejo dos outros você quebra esse fluxo positivo então é o momento onde todo mundo se valoriza cada um tem o seu brilho e todo mundo reconhece o brilho do outro não se esqueçam que o regente de vocês está na energia do grupo da interação da energia coletiva então todos esses atributos devem ser vistos por vocês librianos seja qual for a experiência é o momento onde todo mundo tem a razão e ao mesmo tempo ninguém tem a razão absoluta todo mundo se ouve todo mundo troca uma ideia todo mundo age em prol de todo mundo estar feliz com o prazer de viver a experiência eu só recomendaria para vocês qualquer influência externa que você aceitar demais sem meditar nos seus reais valores que estão aí dentro de vocês pode ser uma furada vocês tem que estar envolvido com grupos e pessoas que respeitam quem você é e também que vocês respeitam todo mundo que está envolvido na experiência aí é um grupo legal aí é um grupo onde cada um faz a sua parte beleza se de repente você perceber que as influências dos grupos elas são vamos dizer assim muito contundentes que fazem você na verdade pensar como os outros querem que vocês pensem ninguém sai vitorioso então se envolva interaja com pessoas legais procurem trabalhar o prazer de viver a experiência aí vem o brilho aí vem a criatividade e todo mundo sai ganhando então com isso é necessário todo mundo que tem energia de libra trabalhar com bastante força e com bastante proeminência as ações para que todos estejam bem em relação a isso ficar muito em cima do muro e não ter a coragem de agir todo mundo sairá prejudicado se a energia de libra está em jogo agora nós vamos trabalhar o outro signo de ar que também recebe uma fluência bacana mas tem que tomar cuidado porque está no inferno astral nós estamos falando da energia dos aquarianos aquarianos vocês sabem vocês estão no inferno astral inferno astral quer dizer o seguinte não coloque energia demais se você não tem força para dar continuidade porque isso pode faltar então é um momento como eu sempre brinquei falei já isso para vocês é como se o tanque de vocês estivesse na reserva então se você acelerar demais colocar muito ímpeto aí o combustível pode faltar vocês caíram no setor nove vocês estão com a energia de vênus vocês estão com a energia de saturno o setor nove representa a visão ao longo alcance representa o otimismo sendo colocado em prática para novas conquistas o que representaria isso diretamente para todos vocês que tem aquário forte no mapa gente é o momento de otimizar é o momento de ver os frutos que serão colhidos mais adiante então como vocês estão no inferno astral o que eu diria com a força de vênus que propicia a escolha não fica demais naquela coisa eu tenho que agir tenho que fazer mas não quero chatear o outro cara chegou o momento de demonstrar a escolha de uma forma assertiva saturno está aí então tem que ter seriedade responsabilidade mas agora é que vem a chave como vocês estão no inferno astral se você escolher caminhos onde agora nessa exata semana você tem que colocar muito da sua energia você pode se dar mal porque como eu disse a energia o combustível que você vai ter que doar para que a coisa flua através de uma escolha talvez não esteja presente quando você fala meu Deus como eu estou me desgastando com isso então aquarianos trabalhem com a visão do que vocês escolherão mais adiante com as escolhas agora mas agora é o momento de poupar energia daqui a pouco no final do mês vocês começam a fazer aniversário o sol astrológico chega em aquário e a coisa flui se vocês ficarem com muito essa coisa de ah não vamos com tudo na experiência que você vai para fazer cara você pode se dar mal olha para frente antes de fazer agora fala se eu fizer isso agora eu consigo ver lá para frente qual é o meu resultado utiliza a sua intuição isso vai estar muito em alta se você precisar despender de muita energia principalmente essa semana ela pode faltar saiba lidar de uma forma bacana finalizando porque vocês estão no inferno astral agora nós também vamos falar de dois signos que são dois signos de fogo que trazem uma fluência também mas é necessário a interação o que representa a interação saber colocar a sua energia envolvendo outras pessoas para que o fluxo surja quem é o primeiro signo da interação representa a força dos leoninos esse movimento de Marte andando direto agora em um signo de ar propicia para todos os leoninos uma possibilidade da iniciativa da força marciana ser direcionada através da comunicação mas não esqueçam leoninos é muito nova a energia mas Lilith chegou aí se você perceber que quando você for usar principalmente essa semana a força da comunicação a força da expressão de uma forma muito forte e contundente que talvez você expresse o que existe de mais denso dentro de ti segura a onda é aí que está a fluência da interação estão compreendendo? não eu estou com uma energia legal aqui que eu já revisei que o Mercúrio está retrógrado e tal Marte está andando eu sinto que eu devo agir e eu vou falar sem agredir sem machucar ninguém então a energia é fluídica para que você expresse isso se você perceber que tudo que você for falar de repente vai levantar situações complicadas que você vai expressar a sua energia de repente vai entrar em jogo energias densas principalmente no sentido emocional é a Lilith já agindo na sua energia pessoal e muito cuidado isso serve para vocês na comunicação culpar diretamente o outro pela falta de êxito que compete a ti fazer a coisa fluir então muita atenção a isso então finalizando para vocês vocês têm um poder de comunicação muito grande a partir dessa semana quer uma coisa não vou machucar ninguém está de boa vai lá expressa demonstra que você está afim de novos caminhos de novas realidades seja para o que for para qualquer tipo de experiência chegou a hora de trocar ideia então o impulso inicial tem que vir de vocês se chegar para alguma coisa legal também pode representar essa energia mas não esqueçam finalizando Leoninos se você perceber que a energia de Lilith está em jogo você está culpando alguém alguém está te culpando e a comunicação é o foco segura a onda essa semana para não entrarem roubadas acho que a dica foi dada isso não é uma fluência claro que sim a possibilidade de observar isso agora o outro signo de fogo que traz essa energia bacana essa energia no sentido legal principalmente no sentido de se curar com a interação é a força dos arianos arianos vocês que estão com Júpiter aí a mil por hora com a força de que não vocês caíram no setor dos grupos dos amigos da realidade coletiva então para vocês aproveitarem a fluência desse mate em movimento direto agora é justamente você está com a galera você está com a rapaziada que realmente faz parte da sua força rapaziada moçada não importa quem se envolver com grupos que realmente tenham sintonia com seus propósitos ou mesmo que não tenham sintonia que de repente são divergentes mas que te demonstrem verdades que antes você não tinha visto pegou a dica de novo que você se envolva com grupos no sentido coletivo de acordo com o que você quer que se expresse na sua vida que de repente tragam a convergência com o seu pensar que isso é essa força essa expansão jupiteriana que está em cima de vocês ou mesmo grupos divergentes mas que estão demonstrando verdades que antes você não vinha mas se são grupos divergentes que não agregam nada que você fala meu Deus quanto tempo eu já estou gastando energia com isso essa expansão jupiteriana junto de Quiram é para você se curar e deixar isso de lado não gastar mais a sua energia com grupos com energias tanto no sentido presencial como virtual que você já percebeu que não tem nada a ver com a sua vida observe esses dois meses tipo ah tive envolvimentos que não tem nada a ver comigo cara corta e acabou não precisa ter inimigos mas fala não tem convergência ninguém está aprendendo nada com ninguém já onde você perceber que tem aprendizado que mesmo divergente tem coisas ali que você aprende você fala caramba está mudando a minha forma de pensar isso é uma cura também de Quiram onde você enxerga onde você precisa se aperfeiçoar para as coisas fluírem então maravilhoso isso se você perceber que de repente os grupos ou pessoas convergentes com seus ideais estão próximos cara se una a eles e expanda cada vez mais essa energia então para vocês arianos aproveitarem esse fluxo do Marte que é o seu regente agora no movimento direto é interação com esses grupos que realmente agregam no rigor ou no amor tanto no sentido virtual como também no sentido presencial virtual é tipo assim segue pessoas no Instagram canais do YouTube e você fala caramba isso é legal isso está trazendo coisas legais para mim intensifica isso observa mais interage mais que a cura vem ficar envolvido com grupos que não tem nada a ver você vai cada vez mais atrasar a sua vida e digo dois meses de observação para saber o que serve e o que não serve mas agora chegou o momento de agir de ficar com grupos que interagem de uma forma que todo mundo agrega para todo mundo e realmente deixar de lado grupos que não tem mais nada a ver cara isso é muito bacana agora nos vamos falar de um signo que traz essa força de Marte que agora entra em andamento que tem essa força a 180 graus estou falando com quem com os sagitarianos sagitarianos vocês caem no setor 7 essa força de Marte que está a 180 graus de vocês pode de repente estar envolvendo parcerias relacionamentos e não só afetivos parcerias de trabalho relacionamentos sérios que você permitiu que façam parte da sua vida agora você teve dois meses para trabalhar ou ter os atributos para trabalhar o caminho do meio não adianta ser tudo o que o parceiro tudo o que o relacionamento quer anulando-te mesmo como também forçar demais para ti sem escutar o que o parceiro ou o relacionamento tem para te mostrar é o verdadeiro caminho do meio e não se esqueçam o regente de vocês que é Júpiter está em Ares propiciando a iniciativa de você trabalhar exatamente esse caminho do meio a primeira dica que eu daria para todos os saudarianos lembrem não estou falando só de relacionamento afetivo de casais etc tal estou falando de todo e qualquer tipo de parceria que você tem na sua vida a realização ela só tem fluxo se as dependências forem cortadas o que representam essas dependências eu não faço nada sem que o outro esteja junto comigo cara você é um dependente do outro ou o outro não faz nada se ele não vier aqui me perturbar para eu dar um empurrão para que ele vá para frente é necessário trabalhar o caminho do meio onde ambos se ajudam ambos através das suas iniciativas um contribui com o outro tem momento que um precisa um pouco mais do outro ok vou me doar um pouco mas não vou criar e gerar dependências conseguiram entender isso então analisem com muito cuidado com a saída do mate da sua retrogradação se você de repente está trabalhando esta libertação de dependências presentes onde a liberdade é uma coisa que é trabalhada com o coração de ambos tanto em parcerias de trabalho como também relacionamentos afetivos como casais etc ou se as dependências ainda estão presentes é o momento de vocês harmonizarem isso a energia está fluídica para esse tipo de força agora nós vamos trabalhar dois signos que recebem os desafios da energia desse andamento de Marte o primeiro que eu vou trabalhar que terá que lidar com os desafios para que a fluência surja representa a força dos virginianos não se esqueçam virginianos vocês são regidos por Mercúrio e Mercúrio está na retrogradação e vocês caíram no setor onde vocês devem analisar toda a força emocional que está presente dentro de vocês na hora que vocês forem tomar iniciativa nas experiências ou seja primeira coisa medite como é a égide do signo de vocês o que é prioridade para que você tenha uma organização na sua vida definiu as prioridades medite em relação a sua força pessoal quando eu coloco a minha energia emocional nessa experiência que é extremamente fundamental na minha vida é uma força emocional bem resolvida ou eu lanço a minha energia não estou nem aí machuco os outros ou permito abro o meu campo vibracional para que os outros também possam me agredir ou seja é uma energia fluídica é uma energia bacana emocional que sai de ti ou é uma energia complicada uma energia dura uma energia que quando você vê está todo mundo preso no pior dos sentimentos e ninguém vai sair vitorioso disso dica principal revisite o seu passado das experiências porque que de repente as energias densas emocionais estão presentes tanto dentro de mim quando eu tenho que me lançar para a experiência como também quando eu estou interagindo com os outros o passado que dá a dica não adianta você falar assim ah vou ter efeitos diferentes se você não aprendeu com a energia que você viveu dessas experiências do passado e o passado como eu sempre falo pode ser um dia um mês um ano tanto faz cada qual com as suas experiências então finalizando com vocês virginianos trabalhem uma energia do passado bem resolvida aí que está o grande desafio não adianta ficar com energias do passado mal resolvidas em vocês que tudo isso vai sempre ocasionar uma energia complicada quando você vive a experiência curou o passado no sentido de ter demonstrado aprendizado você vence o desafio e na hora que você for se lançar para a experiência se você não se poluir pela energia que pode ser densa do que vem de fora demonstrando paz de espírito demonstrando que você está forte emocionalmente aí você venceu o desafio se você deixar joguinhos emocionais densos ficarem presentes na experiência você é vencido por essa energia e a força de Marte andando fala não aprendeu nada e as coisas vão continuar complicadas finalizando revisite o passado veja onde estão principalmente primeiro os seus erros para depois os erros que envolvam você e os outros e com isso todo mundo terá a possibilidade de lavar essas energias emocionais para que nada continue complicado com resultados futuros que ainda se complicarão mas ainda se isso não for curado agora muita atenção em relação a isso outro signo que traz essa energia no sentido de forças que podem se complicar se não forem bem trabalhadas é a energia correspondente aos piscianos piscianos o que eu diria para vocês é um momento extremamente auspicioso vocês estão com a energia do netuno aí já um bom tempo só que agora nessa semana com Marte andando no movimento direto seria como se fosse um atrito que vem dentro de você para falar assim agora eu vivo as minhas verdades olha o grande desafio para vocês agora eu vivo as minhas verdades o que eu realmente quero conquistar o que eu realmente quero viver isso vai estar muito forte firme e presente para vocês ou seja eu defini de acordo com tudo que eu aprendi que esse é o meu caminho que é isso que eu quero que por mais que seja desafiador eu vou viver essa verdade interior que pode ser um sonho uma utopia daí que a energia de netuno que eu falei e você vai mesmo não colhendo os resultados agora você vai trilhando nesse caminho com bastante força com bastante organização de alma com bastante responsabilidade de viver o que verdadeiramente está dentro de ti se vocês tiverem essa energia que não importa quem vai ficar estrilado com isso machucado ou chateado é isso que está dentro de mim é isso que eu vou viver quanto mais você ficar sufocando os seus verdadeiros objetivos e metas que possivelmente agora a partir dessa semana com Marte andando eles vêm são atiçados e vividos dentro de você se você não viver essas realidades e ficar sufocando a coisa complica aí mais pra frente você vai falar por que que eu não tomei aquela atitude por que que eu não coloquei essas minhas verdades interiores de uma forma extremamente expostas e agora eu estou aqui olha ali a coisa fugiu a coisa foi embora a coisa está colocada de uma outra forma não do jeito que eu queria cara se está dentro de você vai demonstra segue o seu caminho e viva as suas verdades com objetivo com prática e principalmente responsabilidade de você ser você mesmo com foco nos seus objetivos ficar protelando está perdendo uma oportunidade incrível que se inicia a partir dessa semana agora vamos trabalhar outros dois signos que tem essa energia como uma oportunidade o que representaria diretamente oportunidade se você lidar com as energias de uma forma fluente existe a possibilidade de você transformar isso em abertura de caminhos se vocês ficarem segurando a energia e não procurar desenvolver a fluência isto pode se tornar desafio quem é o primeiro signo que traz essa energia de oportunidade inicialmente os escorpianinos o que eu diria para vocês escorpianinos o Marte que tem tudo a ver com a sua energia pessoal sim escorpião tem essa nuance da força marciana ele está agora em andamento mas não esqueçam neste ano ainda vocês tem por boa parte do ano a cauda do dragão sobre vocês quanto tempo eu estou falando isso só que agora vocês caíram num setor que olha a oportunidade que vem organização de vida vou repetir isso organização de vida escorpianinos esse início de 2023 vem com esse andamento de Marte no questionamento que traz para vocês a seguinte forma de ver as experiências eu estou através de ações efetivas achando o meu caminho organizando vendo o que é prioridade vendo o que é secundário colocando cada coisa no seu lugar tipo isso me trata como prioridade então é prioridade para mim também isso me trata como uma coisa secundária então isso é coisa secundária para mim às vezes pode ocorrer a inversão isso me trata como uma força secundária mas é prioridade para mim demonstra organizando a sua vida que você está predisposto a ser visto como prioridade deu para entender? como também de repente determinadas situações que te veem como prioridade você fala infelizmente isso no momento é secundário para mim agora acho que ficou bem claro então vejam as experiências principais que vocês estão envolvidos e vejam se elas estão organizadas se está bem claro o que é secundário se está bem claro o que é prioritário e acho que deu para entender ser prioritário numa coisa secundária ou ser secundário numa situação prioritária veja como que você está em relação às pessoas que você está predisposto a trocar a sua energia aí sim ali vai querer muito de mim mas isso não é onde eu quero colocar muito a minha força ali eu quero colocar bastante força mas não viram que eu tenho a possibilidade de colocar ou empregar a minha energia ali para que a coisa flua seja qual for a experiência chegou a hora de organizar isso ficar trabalhando coisas que você sabe que são prioritárias de uma forma muito solta vai ter complicação aí o sentido da parte que vamos dizer assim neutra da energia a oportunidade se torna um desafio como também a energia no seu sentido contrário então equalize organize e trabalhe isso com bastante consciência você pode tornar isso uma oportunidade então esta organização de vida é necessária nessa semana com andamento fluídico de Marte outro signo que tem que aprender a trabalhar esse sentido de oportunidade para não se dar mal e transformar isso numa fluência e não num desafio é a força presente dos capricornianos o que eu diria para vocês capricornianos vocês caíram no setor do desapego da transformação na possibilidade de observar olha o sol está aí né o sol o vênus está aí o vênus não desculpem o mercúrio retrógrado está aí cara é a hora de você revisar todos esses pontos de falar por que que eu estou perdendo tanto tempo com isso você vê o resultado de tudo que representa as interações que você está tendo cara não serve deixa seguir o seu caminho desapego transformação regenere as suas energias não fique mais gastando a sua energia com aquilo que já deveria ter tomado o seu rumo o seu caminho então você tem que dar um reinício ao setor fênix em relação a sua vida para que com o ressurgimento da energia você tenha a possibilidade daquilo que realmente importa para você ter uma oportunidade na sua vida quer ver como vai ficar bem fácil agora como é que você quer que coisas novas surjam ou que aquilo que você gostaria que estivesse presente na sua vida se aproximasse de ti se quando essa energia chega na sintonia você está com seu vaso cheio você tem que tirar tudo que não serve mentalmente emocionalmente conteúdo interações nocivas ou seja tudo que você sabe que não serve mais na sua vida vocês estão com o sol aí capricornianos vocês tem a possibilidade de iluminar tudo a semana praticamente inteira da lua cheia dá uma olhada nisso daqui a pouco entra a minguante e tira essas coisas da sua vida você retirando ou abrindo o espaço vibracional para essas energias que não agregam mais nada as energias que realmente competem a ti vão chegar então é uma magia pura simples e racional você liberou o espaço vibracional daquilo que de repente não tem mais nada a ver contigo o que realmente tem a ver contigo vai chegar então isso vai depender única e exclusivamente de aproveitar essa oportunidade quem é que tem que ficar ligado em relação a isso vocês mesmos então acredito que agora a coisa ficou fácil agora nós vamos trabalhar a energia dos últimos dois signos que faltam quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar que tem que aprender a olhar para dentro tem que aprender a viver as suas energias interiores representa a energia dos taurinos taurinos vocês estão com urano nos seus últimos momentos de retrogradação daqui a pouco ele vai liberar essa energia pedindo para que vocês se libertem verdadeiramente a energia da cabeça do dragão está aí e vocês caíram no setor onde é necessário para ativar todas essas energias o olhar para dentro o que representa esse olhar para dentro cara é aquilo que eu sempre falo quando cai nesse setor e hoje caiu para vocês cessa a energia do universo externo o universo externo ele é resultado do que você tem dentro então vocês em relação a esse novo posicionamento de Marte vem esse convite tipo a energia da ação fala tenho energia para tocar isso está dentro de mim viver essa experiência a expressão de viver tudo isso que está chegando para mim é uma energia que traz fluidez está no meu coração o coração está dentro cara não está fora então todas essas energias devem ser analisadas por vocês não adianta vocês quererem viver algo por necessidade por obrigatoriedade sabe vou me lançar nisso mas não aguento mais você está conflitando o que está dentro de você vocês entenderam o exemplo simples prático e direto e daqui a pouco o urano vai andar agora presta atenção nessa dica daqui a pouco o urano vai andar e está aí inclusive vai ser foco da semana posterior aí que nós vamos falar sobre isso pergunto urano se ele está bem resolvido é um inconvencional é a libertação aí sim se ativa a cabeça do dragão porque se está vivendo o que está dentro se está incomodando não está dentro de mim isso cara vou deixar bem claro porque urano andando ele vai fazer o seguinte ah você continua aí com essa energia que você já deveria ter deixado bem claro que não mais está em você e você não quer mais na sua vida urano vai quebrar isso vai criar imprevistos que quando você vê meu Deus putz bem que eu escutei que eu deveria ter agido e feito alguma coisa então cessa tudo que está aí fora e olha para dentro e fala isso é legal isso está no meu coração vive intensifica isso não está mais dentro de mim não está mais no meu coração eu tenho que ficar sorrindo e isso é mentiroso cara parou parou ah mas Newton o chute é importante na minha vida então demonstra fala deixa bem claro dentro de mim isso está me machucando resolve acho que ficou bem claro porque se você não resolver o urano vai resolver daqui a pouquinho isso e acredito você não vai gostar nada já se você resolver a libertação e a força de urano andando vão estar juntos de ti acredito que seja qual for a experiência as dicas ficaram bem claras agora o signo que ficou por último nessa semana né nós vamos falar de quem da energia dos cancerianos cancerianos vocês tiveram a energia de Lilith após nove meses sair da força pessoal de vocês foi para Leão mas agora eu pergunto você sublimou a energia de Lilith ela continua forte firme toda mal resolvida dentro de você como ecos ou sombras das experiências que quando você olha você fala não resolvi continuo com essas energias mal resolvidas dentro de mim é um momento onde vocês precisam procurar bases firmes bases sólidas para falar para ter a coragem de trabalhar a sua energia interior no sentido isso está denso para eu sutilizar é somente colocando essa energia de Marte que está andando agora de uma forma direta de uma forma concisa para que eu consiga resolver essas energias densas e quando eu falo energias densas vocês cancerianos ou que tem a força de câncer forte no mapa as emoções representam tudo em relação às experiências está denso ainda é porque Lilith saiu daí e demonstrou você não sublimou isso vai complicar se você não der um jeito nessa energia por isso que eu falei lide com bases fortes com bases que realmente você estabelece dentro de ti que representa forças que vão demonstrar que você está enraizado e predisposto a falar eu só caminho se eu resolver essa situação não adianta você querer viver a sua vida e continuar com energias emocionais mal resolvidas enraizadas teimosas tanto no seu sentido pessoal como também de todas as pessoas que envolvam as suas experiências chegou a hora de resolver Lilith ficou nove meses aí desde praticamente o ano novo astrológico vivendo essas experiências aí fazendo com que os cancerianos aprendessem tem cancerianos que podem ter aprendido e agora estão fortes firmes resolutos do que verdadeiramente querem e nada não tem nada que vai fazer com que vocês mudem aquilo que você definiu que deve ser vivido na sua vida mas estão com a energia emocional forte e decidida se essa força e essa decisão ainda demonstra densidade brigas desequilíbrios energias dos sentimentos e das emoções desfocadas complicadas é sinal que você não aprendeu nada nesses nove meses a hora de arrumar é agora porque a força de Marte tem muito a ver com a força de Lilith representa a força de ação para você sublimar o que estiver denso então as atitudes estão em você ser forte firme e resoluto naquilo que você sabe que você deve arrumar porque ninguém é perfeito está aqui no jogo evolutivo que seja uma coisa pequena ou uma coisa que realmente está travando a sua vida tem energias emocionais complicadas o momento é agora canceriano acredito que a dica foi dada então estas são as energias para os doze signos que eu coloquei aqui para que todo mundo consiga entender de acordo com o desenvolvimento da mandala como agir com esta força de Marte no seu sentido direto agora revisando todos os locais que devem e merecem ter a sua atitude se energias a serem resolvidas agora se escancaram principalmente a partir desta semana e não se esqueçam você está afim de estudar comigo está afim de se tornar um profissional de astrologia tarô cabalá numerologia está terminando o nosso bate-papo entra no navegador newtonchutes.com.br de repente pode até colocar cursos online o google arruma te joga ali na página dos meus cursos são cursos que são parcelados em doze vezes no cartão onde você se você pretende trabalhar com isso e eu junto da minha equipe vamos te dar todo o apoio no sentido online e-mails nas plataformas dos cursos ali tem chat nós vamos ajudar você para se tornar um profissional de repente você nem terminou você parcelou em um ano o curso e você recebeu todo o material em quatro ou cinco meses de repente você já está pronto para iniciar os seus atendimentos e todos os meus cursos trazem um certificado assinado por mim que você recebe automaticamente pelo hotmart na última aula então gente vejam que oportunidade vejam que momento fantástico para vocês de repente estudarem comigo e moldarem caminhos que de repente ainda estão mal resolvidos em 2023 de repente você fala mas não quero trabalhar com isso mas gosto de numerologia tarono astrologia cabalá entra no meu site e vê ali os 30 anos que eu tenho de trabalho em relação a isso onde na verdade eu não trabalhei nenhum ano coloquei meu coração ali você utiliza isso para ti obviamente até mesmo se for um profissional e também para os seus entes queridos ajudar filhos amigos esposa marido pais sabe você terá essa condição e repito para você entender todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar online para vocês com a linha de conhecimento que você escolher você terá o meu apoio da minha equipe por e-mail e também no chat ali na plataforma dos cursos então com todas essas oportunidades podendo parcelar em 12 meses o curso um ano cara você não estuda e não muda a sua vida se você não quiser está tudo na sua mão e para finalizar você tem 7 dias de garantia comprou recebeu as primeiras aulas e até o sétimo dia falou não curti não sintonizei sem problema algum continuamos amigos em sintonia aqui mas você pode pedir até o sétimo dia toda a restituição não adianta você querer fazer o curso inteiro e falar não gostei quero de volta tem gente que infelizmente por ter energias muito densas fazem isso mas eu acredito que você é mais consciente né então cara segurança 100% em relação a força de você estudar comigo e mudar a sua vida está aí newtonschutes.com.br veja cursos online tem muito material ali no meu site também então é isso galera que venha essa energia de Marte fluindo no seu sentido direto Lilith ali trabalhando um novo posicionamento e o Mercúrio na sua retrogradação demonstrando como trabalharmos as nossas interações de uma forma saudável e que venha todas essas energias para que a gente continue a nossa evolução e vou finalizar o meu vídeo como sempre acreditando em vocês acreditando em mim mas principalmente em todos nós amanhã estou aqui 10 horas com o Tarot esperando vocês grande beijo até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto